E aí todo mundo comentando aí, olha que eu encontrei aqui, olha essa variedade olha só que bonito lá o IP branco e olha só que lindo e o amarelo olha só que os passarinhos estão aproveitando isso aqui é uma imagem de cinema isso aqui é uma imagem fantástica olha só mas é bonita aqui a imagem, nossa muito bonito é claro que sempre vai ter aquele que vai reclamar da sujeira que são as folhas que caem em todos os lugares mas assim você for comparar a sujeira com a beleza é muita diferença vale a pena vale muito a pena muito bonito é isso aí é isso aí só uma dica pra vocês aí fantástico uma imagem dessa beleza curte aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.